Chegando aqui ó, caimã 135, caiaque duplo Tem o shark, tem o caiaque 285 da Hunter Samurai Olha o rolinho perdido Aí, nossas caixas aí As caixas box da Milha Nautica Chegaram Chegou o pedal Também do líder, do Hulk Ainda tem uns motorzinhos Acho que tem umas duas peças Ainda que não está reservado E vamos que vamos Chegou também o carrinho do Samurai Do Do Flecha Chegou bastante coisa Vamos que vamos na JF Caiaque Loja especializada em caiaque aí Ficamos aqui na estrada do Mapuá Loja 357 Itacoara Jacarepaguá Vamos que vamos Um bom dia aí pra todos aí Tchau 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 Tchau